Boa noite, cidade. Boa noite, logoa vermelha. Estamos aqui diretamente no plenário do Congresso Nacional, oportunidade que estivemos discutindo a valorização da educação. E nesse dia tivemos a felicidade de prestar uma homenagem aos 100 anos do KVG, Colégio Agrícola da Escola da Graça de Pelotas e a Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje Instituto Federal. É com emoção, porque eu trilhei esses dois caminhos na minha formação. E quão importante isso ir para alavancar socialmente o cidadão. Esta formação me deu uma vida com dignidade, onde eu trabalho, tenho a minha família, tenho condições dignas, que eu quero que todos os brasileiros tenham. Então esse é o recado que eu deixo aqui hoje, externando ao povo lagoense, que nós estamos na luta e queremos compartilhar com vocês, compartilhar aquilo que é bom, aquilo que traz energia pela construção de um Brasil, um Brasil que todos nós sonhamos, ok? Esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço a todos.